Alô, alô Alô, alô Aking pagsinta Aking pagsinta Longid ng puso ko O ang pag-ibig mo Sinta Nananaking At nagising Nang kanululas Ang pangin Nagsusamiding Ang pangin Mahalik niya Ang aking napapalik Eu sou eu, a todos os filhos Meu coração, eu não sei se Eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, meu coração, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu Eu a minha vida com que a sozinha A minha vida, a sua vida A minha vida, a minha vida A minha vida, a minha vida A minha vida, eu a minha vida Eu estou amando você Na puso, sasap-sum, o que é a minha vida? E o que é a minha vida? Amém. 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 No offense. E aí